Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal, a mais um vídeo. Espero que vocês gostem do conteúdo abordado aqui. É sempre pensado de uma maneira que possa ajudar a performance de vocês no mercado. De verdade, o meu objetivo aqui é continuar conseguindo ajudar muitas pessoas, assim como eu recebo feedback. E hoje a gente vai falar sobre rompimentos, pessoal. Eu tenho muitas coisas para falar com vocês aqui, coisas importantes. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, isso ajuda muito o nosso trabalho. Deixe o seu comentário e divulgue esse vídeo para algum amigo, tá certo? Pessoal, antes de começar o vídeo, vou mostrar para vocês duas coisas hoje. Como se registrar na Delta e como depositar algum valor. Coloca pouco para você conhecer a corretora, fazer suas operações ali. Pouco, 50, 100 dólares para você conhecer a corretora. País, seu e-mail, 100, é bem simples. E clica aqui, ó. Feito isso, sua conta já está criada. Acho que não demora nem 20 segundos direito, tá? E para colocar dinheiro é muito simples. Depois você está na sua conta, clica em depósito. Você tem várias formas de colocar. Bitcoin, USDT, tem várias formas aqui, né? Normalmente o pessoal coloca para o Bitcoin. Igual eu falei, coloca pouquinho, né? Conheça a plataforma. É só depositar aqui na sua carteira que você já tem a sua conta. Então, coloca pouco, né? Conhece a plataforma, abre umas operações, faz um lucrinho ali, saca, né? Vê como que está se comportando e vai aumentando seus lucros. Então, pessoal, o que acontece? A gente precisa falar sobre rompimento porque é algo que está na boca de todo mundo, né? Todo mundo fala sobre rompimento, pessoas defendem, outros não gostam. E tudo que eu passar aqui, pessoal, é referente na minha experiência, tá? No meu tempo até hoje no mercado financeiro, né? No que deu certo e no que não deu. O que que acontece? Normalmente, pessoal, nós temos dois cenários de mercado. Um mercado muito direcional e um mercado mais amarrado. Isso aconteceu hoje no mini índice e no mini dólar, né? Onde nós tivemos um mercado mais amarrado e lá onde nós tivemos um mercado mais direcional. E normalmente, pessoal, o rompimento, ele faz brilhar os olhos das pessoas num movimento como esse aqui, ó. Um movimento muito forte, né? Tipo, rompeu fundo eu vendo, rompeu fundo eu vendo, rompeu fundo eu vendo. Aqui também, enfim, as pessoas, elas brilham os olhos, né? Quando elas conseguem observar um movimento como esse aqui, aonde todo fundo rompido, o mercado avança. Rompeu fundo, ele avança, né? Um movimento muito forte. Só que, pessoal, o mercado, ele não é formado somente por movimentos muito fortes. Existem também movimentos mais travados. E isso não é somente no índice, tá? Porque a pessoa pode falar, ah, o índice é mais travado e o dólar é mais direcional. Tá, mas existem dias que o índice, ele é muito direcional. Ó, a gente pega vários dias. Olha esse dia aqui como o índice foi altamente direcional, né? Fortemente, pessoal, direcional. Subiu aqui 1.600 pontos. Pega esse outro dia aqui, subiu 1.600 pontos. Esse dia aqui, de máxima mínima, caiu 1.800 pontos. Então, nós não podemos dizer que o índice, ele é um ativo, né? Ele só anda consolidado e o dólar é direcional. Eu quero apresentar alguns pontos, né? Que vocês precisam saber sobre operar rompimentos. A primeira coisa que eu digo pra vocês, pessoal, é sobre risco retorno, tá? Eu acho que isso é uma coisa que todos deviam se preocupar, né? Quando vai abrir uma operação. Porque vamos entender na prática, né? O que é operar um rompimento. Basicamente, as pessoas entendem, né? Que quando o preço está numa tendência de baixa, né? E ele agride um fundo. O objetivo dele é romper este fundo e continuar a tendência, ok? Essa é a tendência mesmo, né? Do preço fazer isso. Só que nós temos que pensar no custo-benefício dessa operação. Por quê? Todo stop, pessoal, ele deve ser posicionado, né? No último topo ou no último fundo. Essa é a forma clássica e a forma que eu considero correta. E que muitas pessoas utilizam, né? E que dá certo pra mim e pra muitas pessoas. O que eu já falei aqui, repito. Nós, pelo menos meus alunos, nós sempre tentamos entrar numa operação aonde a gente vê que tem uma possibilidade de estar se formando um topo ali pra gente pegar um pullback. Ou tem a possibilidade de estar se formando um fundo ali em cima de uma região pra gente pegar um trade. Sempre a favor do movimento. Por quê? Nós entendemos que o custo-benefício da operação, ele é muito melhor. Uma vez que eu negocio próximo ao fundo, eu consigo reduzir a proporção do meu stop e aumentar a proporção do meu ganho. Nós não vamos acertar sempre. E o que acontece com o rompimento? A primeira coisa que eu acho, assim, muito desinteressante. Algo que realmente não faz muito a minha cabeça. Na maioria das vezes, quando nós operamos o rompimento, o nosso stop fica muito grande. Por quê? Porque você está vendendo o fundo e você precisa posicionar o seu stop no último topo. Nesse caso aqui, o último topo está até próximo. Estão vendo aqui? O mercado deixou um topinho próximo. Então, se o cara vende aqui, ele estaria assumindo um stop ali de 11, 12 pontos no dólar. O problema, pessoal, é quando esse último topo, ele fica distante. Às vezes, o mercado, ele vem aqui, ele corrige e ele pega e rompe o fundo. O problema é quando o último topo, ele está muito distante. O nosso risco retorno, ele fica ruim. E a gente precisa projetar isso, senão o nosso payoff fica horrível. A gente precisa tentar manter um payoff positivo. E aí, muitas pessoas podem falar, ah, protege atrás do último candle do rompimento. Pessoal, isso é pouquíssimo efetivo. Pensem comigo, pessoal. É questão de lógica. Vocês acham que o mercado, ele vai sair respeitando máxima e mínima de candles aleatórios no meio do gráfico? Pessoal, nós temos que entender que tudo isso aqui é um movimento errático. Muitas vezes, o preço, ele é cheio de ruído. O mercado, ele começa a fazer uns movimentos erráticos aqui. E vocês acham mesmo que o mercado, ele vai respeitar um candlezinho que faz o rompimento? Não, pessoal. Um primeiro ponto que eu já falo sobre rompimento, que eu não gosto, eu não utilizo. Tem gente que utiliza? Tem. Tem gente que, às vezes, ganha dinheiro? Tem. Mas, no contexto geral, eu acho pouco efetivo. Outra coisa que nós precisamos saber, como eu disse no início, nós temos dois cenários. Um movimento muito direcional. E nós não sabemos que o preço, ele vai ser amarrado como está sendo aqui. Agora são quase três horas e, na abertura do mercado, nós não conseguimos saber. Por exemplo, a gente volta o gráfico aqui e a gente vê o mercado, então, fazendo um movimento de topo ali. Ele vem numa correção e aí a pessoa diz, ele marcou um fundo mais alto, ele vai explodir. Vou comprar o rompimento desse topo. Pior, às vezes, a pessoa ainda fala, está entrando volume, entrou volume, coloca um volume aqui. Ah, esse candle aqui é um candle de volume. Aí a pessoa pega, compra, o mercado vai lá, agride o topo e devolve todo o movimento. E existe uma estatística muito desfavorável, pessoal, para os rompimentos. Algo assim, bem desproporcional mesmo. Tem livros que citam 70%, 80%, até 90% dos rompimentos que falham. E aí tem gente que, às vezes, defende a ideia do seguinte, opere apenas rompimentos com volume. Isso também é totalmente subjetivo. Eu já fiz, pessoal, vários e vários estudos e backtestes em cima de gráfico e pude constatar na prática, pessoal, não pelo que eu ouvi, que existem muitos movimentos que aconteceram sem volume e muitos outros movimentos que não aconteceram mesmo com volume. Então, assim, eu acho que a tomada de posição começa a ficar muito subjetiva quando a pessoa começa a querer olhar várias coisas para conseguir entrar em uma operação. E aí, voltando aqui a falar do custo-benefício da operação. Eu penso o seguinte, pessoal, qual a lógica do mercado financeiro? Esqueça gráfico agora e vamos falar um pouco de lógica. A lógica do mercado financeiro se resume pelo seguinte, nós devemos comprar o mais barato possível, correto? E nós devemos vender o mais caro possível. Então, o preço está caindo aqui, barato, 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 vamos esperar ficar caro. Ficou caro, beleza. Então, vamos vender, barato, barato, barato. Agora eu já não vendo mais, ficou caro. E aí, seguindo essa lógica, pessoal, eu não consigo ver como muito interessante, por exemplo, se eu não conseguir vender nessa zona de preço aqui, onde eu sei que era um bom ponto, eu sei que o preço estava legal, que ali existia a possibilidade de movimento, eu não vejo muito sentido querer vender nessa zona de preço aqui, supondo que estava a 20. E aí, eu não quis vender a 20 para vender a 10, por exemplo. A gente tem que pensar um pouco em lógica, porque na prática é isso que a gente vê aqui, que eu expliquei para vocês, a questão do custo-benefício da operação. E muitas vezes é o pior, pessoal. Aí é o que eu acho que é o que abre a cova da maioria das pessoas operando o rompimento. Essas pessoas, muitas vezes, elas pegam movimentos curtíssimos. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Ela entra numa operação como essa aqui de um rompimento de fundo, ela coloca o seu stop acima do último topo, ela tem um stop gigantesco, às vezes 15, 20, 25 pontos, e aí ela pega e zera a operação quando o mercado vai e anda 5, 6 pontinhos. Não, já peguei o rompimento, então foi uma boa operação, consegui colocar lucro no bolso. Isso é o pior, pessoal. Isso eu vejo que é o que mata a maioria das pessoas no day trade. Porque as pessoas, elas se preocupam apenas com o lucro do momento. Não, se eu estou guardando 5, 6 pontos aqui no meu bolso, está ótimo. O problema, pessoal, é que nosso resultado, ele é a média das operações que nós fazemos durante o mês inteiro, que nós fazemos durante o ano inteiro. Então, não é uma operação onde eu pego 5, 6 pontinhos que vai fazer o meu resultado ser positivo. E aí que está o problema, porque muitas vezes a pessoa, ela entra na operação, ela pega 5, 6 pontinhos, daqui a pouco ela entra em um movimento que devolve e o mercado vai lá e tira dela 20, 30. E eu falo isso, pessoal, não é achismo, é experiência, e eu posso dizer com propriedade, porque eu já tive vários alunos que chegaram até mim, alunos extremamente machucados, alunos que vieram aí de operar rompimento, de buscar confirmações para rompimento. E na maioria das vezes é assim, a pessoa relata, pô, eu consegui ficar ali 1, 2, 3 semanas no ganho, mas quando começou a dar errado, devolvi tudo e quebrei. Então, por que isso acontece com 1, 2 semanas? Porque existem cenários, eu já falei aqui para vocês, o mercado é cíclico, e existem cenários de movimento muito forte. Por exemplo, um movimento tão forte como esse aqui não me interessa muito, e não é tão interessante, porque eu gosto de correções. Olha como são pequenas as correções. Olha isso aqui, pessoal. As correções são minúsculas, então eu não gosto. Mas existem cenários de mercado onde o preço está andando fortemente direcional. E aí a pessoa vai lá e quer se beneficiar desse momento. E aí a pessoa vai lá, pega um rompimento aqui, outro ali, e ela acostuma. E aí o mercado volta ali à normalidade, aos movimentos normais, e aquilo deixa de ser efetivo, de ser eficiente, e a pessoa começa apenas a tomar stop e quebrar a conta. Então, pessoal, nós devemos colocar tudo isso na balança, nós devemos pesar, porque o mercado, pessoal, ele não é uma ciência exata. Não adianta a gente pegar e vir aqui e falar, pessoal, a gente vai colocar, igual a gente pega uma receita de bolo, por exemplo, 200 ml de leite, duas pitadas de sal, isso aqui não é, pessoal. Mas nós devemos, através do gráfico, nós temos a possibilidade de fazer backtestes, utilizar o gráfico para ver o que aconteceu no passado, porque isso se repete muito no futuro. E, pessoal, sendo verdadeiro com vocês, se eu pudesse dar uma dica para vocês, é o seguinte, você gosta de operar rompimento? Para de operar o rompimento, espera o preço retornar naquele ponto ali que você queria vender o rompimento? Na maioria das vezes, pessoal, é isso que eu e meus alunos fazemos, e nós pegamos excelentes operações. Porque eu vejo também que a pessoa que opera rompimento é aquela pessoa que fica com medo de ficar de fora do movimento. Tipo, se eu não vender aqui, o mercado vai embora. Mas eu posso dizer para vocês com propriedade que o mercado volta, ele retesta a região. Pode ser que ele não volte em um momento ou outro, mas, no geral, ele costuma, sim, fazer esses retestes de região. Então, você está morrendo de vontade de vender aqui no rompimento desse fundo? Não venda, não. Espera o mercado romper e aguarde um teste naquela região. Então, o custo-benefício da sua operação vai ser muito maior. O tamanho do stop que você iria arriscar aqui, você pode reduzir bastante aqui e conseguir buscar um alvo muito maior utilizando essa simples, entre aspas, estratégia de aguardar o reteste do preço. Bom, pessoal, era isso. Eu decidi falar sobre rompimento com vocês porque eu já recebi alguns directs ali. Às vezes, quando eu abro o caixinho, eu vejo pessoas mandando eu comentar sobre rompimento. Então, eu decidi trazer esse tema para vocês. Espero que eu tenha sido claro. Deixe o like, o comentário e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, pessoal. Tchau, tchau.